ABCs da Bahia, pois ABCs da Bahia Diz, nega, diz Nos mercados da Bahia Se comprava poesia Castiga, nega Mas quem cantava, quem cantava é quem vendia Mas quem cantava, quem cantava é quem vendia ABCs da Mulata Barclédia, que hoje é uma dama E daí? Ou a dama do amor Castiga Mas quem cantava, quem cantava é quem vendia Mas quem cantava, quem cantava é quem vendia Era menino, bem menino já ouvia Aquele canto que louvava a valentia Todos precisam ler a glória Dessa história do tenente Do tenente Que matou um mundão de gente Pela honra da donzela E daí? ABC do matador Ou tenente vingador Mas quem cantava, quem cantava é quem vendia Mas quem cantava, quem cantava é quem vendia Eu fui crescendo Eu fui crescendo E o cantar se repetia Com aquela graça lá das ruas da Bahia Comprimou-se o ABC do Santeiro Que ricou com o remédio que fez Comprimou-se o ABC do poeta Que endoidou com os cabelos de neve Adindava-se o Zé Luzimar ou a virgem cansada De tanto sofrer Te manda contar Mas quem cantava, quem cantava é quem vendia Mas quem cantava, quem cantava é quem vendia O crescendo e o cantar se repetia Com aquela graça lá das ruas da Bahia Pelas ruas da Bahia Pelas ruas da Bahia Colivando-se oores da Bahia Obrigado.